Música Estamos com ele, Renato, que vai ensinar pra vocês Como se preparar uma sopinha Primeiramente você não faz comida de ciclismo, dá pausa no vídeo e dá Se liga só, continuando o vídeo Primeiramente você pega o nissim Pode ser de sequinho, pode ser de carne, pode ser de carinha Pode ser apimentado e pode ser de caninha Tanto faz Você vai abrir o nissim, como este aqui que já tá aberto Pra vocês que não sabem, já tá aberto Aí você vai tirar o velope de sal E vai botar em qualquer lugar Vai jogar isso aqui fora, como aqui não tá sem mexer E a casa tá uma bagunça, não filme a casa, senão vai te matar Eu vou jogar no chameiro Aí você coloca no fogo pra cozer Quando o bagulho já estiver fervendo Você vai pegar uma colher e vai acabar de quebrar ele Só pode esprender o bagulho do outro bagulho Aí eu também quero um pouquinho, pode? Só se for de água quente É... Muita gente coloca um pacote de sal O velopinho Não sei o nome de frente De sal quando o bicho já tá pronto Eu não, eu coloco o outro O gosto penetrar Aí galera, quando vocês terminarem de ver o vídeo Deixe seu like de gostei Não deixe não Filão da puta que deixa like nessa porra Eu vou fazer questão de ir atrás dele pra bater Aí como eu sou pobre Eu vou pegar um... Se inscreva no meu canal Cala a boca, deixa eu continuar ensinando o povo a fazer miojo Aí como eu sou pobre E não quero gastar mais tempero com essa porra Eu vou pegar um pouquinho d'água Vou botar dentro do bagulho Pra lavar o bagulho Pra devolver pra cá Voar lá Aí como eu tô sem deixar ele não joga no chão Descozir Por mais um minuto Agora dá a pausa, não sei desgraça E quando você tiver terminado Você vai ter esse resultado Um bagulho horrível pra se comer Não dá sustância, não dá porra nenhuma Experimenta agora Experimenta Faz que nem Ana Maria Braga Vai Vai Hummm Hahahaha Eu sei que nem Ana Maria Braga Mas... Peraí cadê a mesa pra passar por debaixo Ué, sai fora Sai fora Solta os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Solta os cachorros Olha que desgraça Esse aí não lache não Tchau 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 Obrigado.